E aí galera, beleza? João Tô Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês e espero que todos vocês estejam tendo um ótimo dia hoje. Quero novamente começar o vídeo agradecendo a vocês pela ajuda em termos de curtir, comentar e obviamente compartilhar os nossos vídeos em outras plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, o que seja, vocês estão compartilhando, estão trazendo mais inscritos ao canal e ajudando também o número de visualizações, ajuda bastante, bastante mesmo o canal. Quero agradecer a vocês também pela ajuda que vocês dão aos meus parceiros, meus amigos, né? O Bioexótico, parabéns Fabrício, Fabrício é papai novamente, então é uma vida super, super difícil agora no começo e não fica mais fácil, né? Quando eles vão crescendo, já sabem como é que é, mas parabéns Fabrício. O Douglas voltou, galera, o Douglas colocou um vídeo no canal, o Logo Exóticos, beleza? Super legal, ele tá de volta, ele super ocupado, galera, ele tá fazendo tudo pelo canal também, ele não tá assumindo de propósito, o carinha tá ocupado mesmo, virou gerente, a gente tá atrás da casa dele também, todo mundo aqui tá tentando conquistar os nossos objetivos pra melhorar o canal. Nossos canais, né? Tipo assim, o meu, o Lobo Exótico dele, o Fabrício, todo mundo tá correndo atrás dos sonhos, a gente tá tentando melhorar a nossa forma de vida, pra gente melhorar também o nosso tempo, a gente ter mais animais, a gente ter mais conteúdo legal pra vocês. Galera, a gente tem também o Toca das Tarântulas, que fala tudo sobre tarântulas, vocês podem encontrar ele no Instagram, Toca das Tarântulas, dá uma olhadinha lá, porque olha, tem muita informação legal sobre tarântulas, tem toda a informação legal sobre tarântulas. E galera, a gente tá trazendo em breve pra vocês um canal super legal também, que vai ser o do Maicon, vocês provavelmente já ouviram falar sobre ele no canal do Douglas, o Douglas colocou um vídeo com ele já também, mostrando algumas das cobras que ele tem, algumas das boas lá, super legal que ele tem, algumas das jiboia, né? Então, galera, vai vir muito conteúdo legal, a gente tá trabalhando, a gente tá criando um grupinho super legal, vai ter editor pra gente já já, então assim, vai tá super legal com os dias e vários canais, na data certinho, no horário certinho pra vocês. Começando o nosso vídeo, que se trata dos Leopardos Geckos, esse vídeo aqui eu queria fazer as 5 coisas, ou seja, as 5 paradinhas que eu gosto mais dos Leopardos Geckos, as 5... Ah, opiniões, vamos bem dizer assim, que eu não curto sobre os Leopardos Geckos. Com a número 1, eu não vou de 5 pra 1 pra vocês terem que é o melhor, não tem realmente melhor opinião, ou melhor, tipo, num fato, ou seja, eu vou começar logo com a número 1, galera. Número 1, o que eu gosto bastante sobre os Leopardos Geckos é que eles não são animais, ou seja, eles não são hefts agressivos, beleza? Então, você não vai ter problema em termos de, bom, vamos bem dizer assim, de você querer pegar ele e ele querer te morder. Isso também vai depender de você com o trabalho com o animal, né? Se você realmente pegar ele bastante desde pequenininho, se você adquirir ele já grandezinho, você realmente, antes de comprar ele, verificar se ele é manso ou não. Se o animal foi maltratado no passado, provavelmente ele vai ser um pouquinho defensivo, então isso aí não é tão legal. Se você pega ele pequenininho, de vez em quando ele pode se tornar um pouquinho defensivo, ele é um animal super pequeno, um bebezinho, você é uma pessoa enorme, tá tentando pegar ele, e ele realmente vai se assustar, ele vai querer, tipo, dar umas mordidinhas, algumas coisas assim, mas realmente não dói. Realmente mais termos de zoada e ele abrir a boca, mas não são animais agressivos, são animais super dóceis, então, tipo, curto bastante sobre isso, sobre eles. Agora vamos pro fato número 2, opinião número 2. Sobre os Leopardos Geckos. No mínimo, aqui nos Estados Unidos, eles são super baratos. Você pode comprar... Leopardos Geckos tem bastante padrões, beleza? Então, uma das coisas que o preço pode diferenciar. Com os padrões mais normais que você vai achar, eles normalmente aqui nos Estados Unidos vão custar 29 dólares, e daí eles falam de um padrão um pouco mais bonitão, assim, tipo, todo branco, ou seja, o branco com laranja, de alguma coisa assim, vão custar cerca de 69 dólares em lojas como a PetSmash, a PetCook, que são as lojas grandes aqui dos Estados Unidos em termos de vender comida de animais e também animais exóticos. Obviamente, a gente vai ter padrões super raros e caros. O Black Knight, o Dark Knight, beleza? Que é um dos... Todo preto, o Leopardos Geckos. O Kelly está fazendo um projeto agora de realmente propriar eles. Eles custam cerca... Só por um deles custa mil dólares. Então, eu estou falando cerca de 5 mil reais, se a gente for realmente fazer a diferença agora, em termos do dólar por real. Então, é um Leopardos Geckos que vai custar realmente bastante dinheiro, e não é tão fácil, assim, em termos de pegar essa cor. Então, é um pouco mais complicado. Já no Brasil, pode chegar talvez a cerca de... Eu não... Eu tentei pesquisar, mas é difícil um pouquinho. Eu acabei encontrando realmente um lugar que vocês podem dar uma olhadinha. Eu estarei falando isso em outro vídeo, onde eu posso entrar mais em detalhe, onde você pode comprar, como realmente dando umas dicas, como você pode criar sobre o animal. Mas no Brasil pode chegar a cerca de 2.500... Leopardos Geckos. Eu não vou entrar em opinião sobre isso, mas vai ser ainda bem mais barato do que outros répteis, beleza? Como polgonas e outros répteis. Vai sair bem mais barato. Adicionando isso também, em termos de terrário, o que eu curto bastante também é que você não vai gastar muito dinheiro. Também falando em outro vídeo, mas assim, em termos do tamanho do terrário, o que você tem que colocar lá dentro pra eles, o custo em termos de comida não é tão caro, comparado com outros répteis. Por exemplo, os polgonas que vão comer bem mais, eles vão crescer bem mais e vão precisar de bem mais espaço. Então, esses carinhas aqui, o custo de vida em termos deles vai ser... vai ser menos. Agora vamos ao número 3. O número 3 se trata do tamanho deles. Então, as fêmeas ficam um pouquinho menores do que os machos. Elas normalmente crescem de 18 centímetros a 20 centímetros. os machos de 20 centímetros a 28 centímetros. Isso normalmente com a genética normal, né? O que a maioria dos leopardos e os geckos se encontram hoje em dia são desse tamanho. Daí temos os leopardos e os geckos gigantes, que a gente não vai entrar em detalhes, mas normalmente a genética deles faz que eles fiquem um pouco maiores. Mas são animais que não crescem muito, então, como eu falei, em termos do terrário, você não vai precisar de algo super grande. Hoje a gente vai entrar em detalhes depois em termos do tamanho, que não tem com certeza o tamanho ideal, mas você quer dar espaço a eles para eles poderem andar, investigar. Hoje em dia muitas pessoas estão entrando no clima do terrário bioativo, onde você tem substrato, plantinhas e umidade. Fica um pouco mais elegante, eles podem passear, mas tem outras formas de você criar também que não é errada. O importante é que o animal esteja com saúde. Número 4 E essas são as coisas mais legais que eu curto sobre esses caras. Eles são carinhas super limpos, beleza? Quando eu falo super limpos, não estou falando em termos que eles vão tomar banho todo dia, ou três banhos por dia, ou o que seja. Estou falando em termos de cocô, galera. Não fede, beleza? O cocôzinho desses carinhas não fede. Outra coisa também, eles são muito organizados, onde eles querem fazer cocô. Isso facilita bastante a limpeza. Então, dependendo se você está usando substrato, ou se está utilizando papel, ou uma toalha, normalmente eles sempre fazem cocô em um lado só do terrário. Sempre no mesmo lugar, ou seja, no mínimo no mesmo lado. Eles não saem cagando aqui dentro da toca deles, em cima da toca deles, ou tipo na planta, ou o que seja. Eles sempre escolhem um canchinho do terrário, daí eles vão lá e fazem sempre as fezes dele lá. Então, isso é super legal, porque toda vez que eles fazem cocô, você pode ir lá, você já sabe onde é que está, pode retirar. E o resto do terrário completo fica limpo. Isso facilita você. Também em termos da limpeza, você vai fazer... Normalmente eu faço a limpeza só o quê? É completa uma vez por semana. Então, durante essa semana, se eu ver um pouquinho de cocô, se der para tirar, eu vou e tiro. Se não, normalmente daqui para a próxima semana, eu vou ter cerca de uns 5, 6 cocôzinhos ali. E daí eu só tenho que tirar o papel, ou tirar... Normalmente eu tiro eles completam, eu limpo tudo. Daí eu coloco um papelzinho novo que eu coloco do lado, e daí eles fazem cocô. Outra coisa que eu faço para mim, da maneira que eu faço, é que se tiver muito cocô antes da semana chegar para eu fazer a limpeza, eu tiro só o papelzinho dali, daí eu coloco só um pedaço de papel de volta, normalmente eu sei onde eles vão fazer cocô. Então, isso é super legal. Outros animais, como polgonas, polgonas e outros répteis que são um pouquinho maiores, eles cagam bastante em qualquer lugar e fede pra caramba. Então, se você está pensando em comprar o meu pai do Gecko e você não gosta do cheiro, assim, tipo, do cheiro de cocô, essas coisas assim, mano, eles... Vai ser algo super legal para você. E aqui vai o número 5. Beleza, eu acho que provavelmente tinha outras coisas que eu podia adicionar em termos de número 5 nessa lista, mas o que eu estou mais vendo na minha cabeça, assim, é em termos da idade. Esses carinhas podem viver até 15 anos. Então, se você quer um réptil que vai viver em termos de um longo prazo, assim, com você, que você vai cuidar desde pequenininho e vai ser fácil de cuidar e vai viver uns 15 anos, você não tem que estar pensando em termos de, mano, 3 anos já está se passando ou 2 anos já está chegando e o meu réptil, o meu animalzinho que eu curto tanto, vai morrer ou qualquer coisa assim. Todo mundo chega seu dia, beleza? Mas, assim, a gente sempre quer um familiar, um animal, qualquer coisa que vive por um longo prazo, tipo assim, um longo tempo. Então, os Vapado Grecos, eles vêm por 15 anos com um cuidado bom, a alimentação é boa também. Então, é super legal sobre esses carinhas isso. Então, se você quer um animalzinho que vai vir por cerca de uns 15 anos, 14 anos, um pouquinho até mais, eles são ideais para vocês. Agora a gente vai começar com o que eu não gosto muito. Isso aqui foi super difícil de criar essa lista, porque não tem muita coisa que eu não curto sobre esses carinhas. Mas vamos aí com a número 1 do que eu não curto muito em termos dos Vapados Grecos. Número 1, eles são... A gente pode brigar um pouquinho em termos desse tópico, mas eu gosto de falar que eles são noturnos. Mas muitas pessoas estão falando que eles não são tão noturnos assim. Aqui eu vou mostrar para vocês agora como quando falam noturnos, o que eu quero bem dizer. Tá de dia aqui, o sol tá na minha cara, a luz fica ligada, esses carinhas estão fazendo o que durante quase o dia todo? Estão nas suas tocas, eles estão dormindo. Então, se você realmente quer ver ele, não vai ser um animal que você vai poder ver o tempo todo, porque eles estão se escondendo. É quase como se você estivesse criando uma tarântula, mas em termos répteos, eles estão nas tocas, aí eles vão sair para querer comer, ou beber água de vez em quando. Mas tem uma teoria científica que estão falando agora, que esses carinhas não realmente são noturnos. Eles saem no dia também. Tudo depende da vontade deles. Então, eles saem também quando o sol tá, né? Eles podem sair também. Mas, em termos de prova, né? Vamos dizer assim, com meus que eu crio aqui e tudo, alguns são bem mais... Vamos dizer assim, com a visão mais frágeis, ou sensíveis, não frágeis, sensíveis do que o outro. Então, eles gostam bastante do escuro. O meu mesmo, que é todo branco, ele tem um olho super preto, ele é bem sensível em termos de luz. Então, toda vez que eu vou alimentar ele, eu tento alimentar ele com tudo apagado aqui mesmo, só, tipo, talvez a luz a mais fraquinha do quarto, porque é super ruim para ele pegar um bote, em termos de um grilo, uma barata dúbia. Então, várias vezes eu tenho que alimentar ele, tipo, bem na boquinha mesmo. Tipo assim, olha o aviãozinho. Aqui vai, galera, número 2. Razão que eu... Eu não tenho problema, beleza? Eu não tenho problema falar. Isso aqui nem é opinião, é mais em termos de fato, se você vai pensar bem, se você quer ou não criar um neopardo greco. Eles são répteis, eles gostam de alimentos vivos, beleza? Esses carinhas vão comer... A comida favorita deles é grilos, beleza? Grilos. E assim, grilo pula para tudo que é lugar, faz pipoca. Daí a gente tem baratas dúbias que não fedem, você pode criar, vive por mais tempo, são super legais, mas o problema é que você não pode alimentar só baratas dúbias para os seus répteis. Você tem que ter uma dieta um pouquinho diferenciada, porque tem cada réptil, é cada réptil, cada alimento, cada inseto tem vitaminas diferentes, beleza? Que ajudam no crescimento e na saúde do seu réptil. Então, você não só quer alimentar grilos, você não quer só alimentar baratas dúbias, você quer trocar um pouquinho. E muitos de vocês, agora onde vem um problema, vai ter medo de insetos, beleza? Então, você não pode alimentar... Eles são carnívoros, então, eles não vão comer banana, eles não vão comer uma cenoura, eles não vão comer uma maçã, eles vão comer realmente insetos. Galerinha, número 3! Coisas que eu não curto muito, assim, temos os leopardos geckos. Você pode segurar os leopardos geckos na mão? Você pode, sem problema nenhum. Como eu falei, com o tempo, você pode segurar eles, vai treinando eles, vão se acalmando mais, eles não saem correndo. Algumas, nem todo réptil é igual, então, assim, tem a possibilidade de realmente, eles querem nunca ficar na sua mão, sair correndo, ou o que seja. E é que a parte, um dia, eu não curto sobre os leopardos geckos. Eles têm umas caudas, super legais, ficam gordinhas, onde eles realmente, guardam bastante da gordura, em termos de alimentos, então, se realmente o inverno chegar, que eles moram em deserto, ou o que seja, e eles não tem como sair para caçar, eles usam realmente bastante dessa gordura, que está na cauda deles, para realmente sobreviver. Então, nisso aí, é algo um pouquinho chato, porque é super sensível à cauda deles, beleza? Então, se você não pode dar para qualquer pessoa, você realmente tem que estar em cima, até mesmo que você está segurando ele, e eles sempre vão segurar perto do chão, porque se ele for pular qualquer coisa, você não tentar segurar ele, segurar a cauda, eles vão deixar a cauda cair. O legal é que vai crescer, mas não, às vezes não cresce, realmente fica bonita, como estava antes. Então, o que vai acontecer, você agora vai ter um leopardo, vai ter uma cauda que vai crescer de volta, mas não vai ficar tão elegante assim. Isso também estressa bastante o animal, você vai ter que botar remédio, vai ser super chato, estressante, não só para você, mas para o animal, porque você vai estar ali, será que ele está de boa? Será que o que vai acontecer? Vai crescer de volta? Vai, mas assim, é um processo super chato, você não quer passar por isso. Então, são frágeis, então se você está se dando assim, com crianças, até adultos mesmo, os adultos realmente, as crianças, nem as crianças, as crianças são de boa. Só as que não entendem, mesmo o filho agora, que vai fazer dois anos, se eu der para ele, ele vai segurar, mas tem adultos que são realmente os piores, eles estão com medo de qualquer coisa, qualquer movimento, eles podem segurar, e daí realmente, a cauda deles pode cair. Número 4, O que eu não curto sobre os Delpados Geckos, como muitos outros animais, isso aqui é um pouco chato, você tem muitos, a gente chama de Morphs, muitos cores diferentes, que é super legal, é super legal, você deveria estar entre os cinco, que eu curto bastante, tem várias cores para você escolher, o ruim é que quando se trata disso, você não quer só ter um, você quer ter vários deles, e chega um ponto que você vai fazer o quê? Você só pode ter um por terrário, então um macho por terrário no mínimo, então você vai ter um terrário grande, você vai ter um só, daí você quer ter outro, daí você tem que comprar outro terrário grande, para colocar ele, daí você tem que ter um, comprar outro terrário realmente, para colocar outro, daí agora você quer ter cinco, você tem cinco, mas está tomando bastante espaço, porque cada um vai precisar do seu próprio terrário, então se você colocar dois machos, eles vão brigar, tem como colocar duas famines? Tem, daí eu vou deixar isso para outro vídeo também, mas você vai precisar de espaço, você tem que realmente, introduzir elas tranquilo, para elas não brigarem, tem que ter espaço, a forma que vocês alimentarem elas, elas duas, é muito importante, porque às vezes uma vai comer mais do que a outra, uma vai ser, vai ser a alfa, o que a gente gosta de falar, pode, de vez que não tem acidentes, na hora de alimentar, você vai alimentar, só joga, não pode ter como jogar grilos, você joga grilos, realmente, uma pode morder a cauda da outra, daí ela solta a cauda, agora você tem um réptil, que está sem cauda, e você tem que agora, realmente retirar ela, e botar medicamento, essas coisas todas. Galera, isso aqui é número 5, uma das coisas que eu não curto, porra, nada, em termos dos leopardos geckos, é, eles são muito ruins, em termos de comer, vamos bem dizer assim, quando se trata, em substrato, beleza, muitas pessoas, querem ter um viveiro, né, um terrário, que você tem substrato, em termos de areia, ou um substrato solto, ou o que seja, e eles são horríveis, em termos de dar bote, na comida deles, então, eles erram bastante, e o que acaba acontecendo, se tem um grilo aqui, ele vai morder, o grilo é rápido e pula, ele vai comer substrato, e no que ele come substrato, ele vai ficar, tipo, entupido, e isso acaba fazendo, que o animal morra, então, é um tema, para falar em outro vídeo, não tem nada errado, em termos de você, criar o seu animal, com substrato, eu não crio, os meus, por as minhas razões, tipo, em termos de limpeza, eu fico mais em cima, em termos de limpeza, ou, obviamente, eu não curto, porque eu queria ter mais, ficar mais elegante, quando você deixa tudo natural, né, para eles, mas, quando você tem mais de um, se você tem um, dois, você pode deixar um terrário, super legal, com um viveiro bioativo, mas, se você tem 5, 6, 7, 8, 10 delparos geckos, vai ficar difícil, de você realmente, ter esses terrários, todos, para cada um réptil, então, tem outras formas, como eu falei, de criar eles, que, o importante, no fim do dia, é que eles, estejam com saúde, eles tenham, obviamente, espaço também deles, para viver, então, galera, essa é uma das coisas, que eu não curto muito, porque, de vez, quando você tem que estar, muito em cima, como, eles estão adultos, mas, você está criando eles, super como um bebezinho, você tem que realmente, você tem, se você tem, só o extrato, no seu terrário, você realmente, vai ter que pegar o alimento, colocar na frente deles, e você tem que ter, super paciência, em termos de alimentar, um, você tem, dois, três terrários, bioativos, você pega o alimento, você coloca na frente deles, o tempo todo, tem que ter a paciência, o tempo todo, para realmente alimentar eles, você não só pode colocar, cinco grilinhos, correndo, para eles caçar, eu acho isso super legal, então, uma das coisas também, que eu gosto de ter, o meu, os terrários, os meus leopados, e coisa assim, porque eu gosto de colocar os grilinhos, menos com as fêmeas, mas eu gosto de colocar os grilinhos, e daí, eles ficam com a caldinha, assim, eles começam a ir atrás, e caçar, então, é super interessante, porque deixa eles, um pouquinho ativo, eu acho super legal, de ter isso, obviamente, se eles tiver de dificuldade, eu vou pegar alimento, e vou colocar para eles, mas, vocês sempre podem colocar um potinho, é algo que eu vou colocar, em termos de comida, em breve, comendo, eu tenho água, para os meus, mas, o que eu faço, eu quero ter um potinho também, onde eu posso colocar, alguns tenebrios, algumas outras coisas, para eles poderem comer, que não vai estar escapando, para qualquer parte, mas em termos de grilos, é impossível, dúvidas, você pode fazer isso, você pode colocar algumas dúvidas lá, e fica mais fácil, eles ir lá e comer, mas, de vez em quando, você realmente tem que, ter areia, essas coisas assim, é melhor, é melhor, você realmente, dar na boquinha deles, quer comer 5 grilos, de boa, 10 grilos, de boa, você tem que estar em cima, de vez em quando também, estou falando muito, informação e detalhes, mas, do peso deles, se está mago, você tem que alimentar, mais frequente, se ele está muito gordo, você corta um pouquinho, da alimentação, é a gecko indieta, bom galera, mas esse aqui é o vídeo, beleza, eu vou cortar aqui, eu só queria dar umas dicas, em termos de fatos, opiniões, do que eu curto, o que eu não curto, sobre os dalpados geckos, daí, obviamente, eu tenho um vídeo, já falando, só como criar eles, é super antigo, tem muita informação faltando, quero criar outro vídeo, onde realmente, entre bastante, mais assunto, melhor para vocês, em termos de terrário, e eu vou trazer outras pessoas, super legais, que vão ajudar vocês, em termos de preço, onde você comprar no Brasil, se é ilegal, ou ilegal, toda essa informação, porque você está aqui, nesse vídeo, assistindo, porque você realmente, quer saber de tudo isso, detalhe por detalhe, então, vou fazer um vídeo, super legal, super legal para vocês, eu vou entrar mais informação, com biólogos, super legais, um cara que eu respeito bastante, que a gente vai tentar, fazer uma live, é o biólogo, tá, e também, você pode dar uma olhadinha, pesquisa ele aí, eu vou tentar deixar aqui embaixo, o realmente, ou se você for em canais, eu estarei, eu acho que eu já tenho ele lá, mas se não tiver, eu estarei colocando ele com um parceiro, então, você pode dar uma olhadinha lá, mano, o cara é super legal, tem muita informação, e ele tem assim, sempre, ele sempre coloca no Instagram dele, galera, vocês podem comprar aqui, esse leopardo gecko, galera, assim, é ilegal, não é ilegal, ele sempre coloca informação, super legal, super legal, em termos dos animais, que você pode criar no Brasil, então, nisso, galera, eu estou indo nessa, e eu vejo vocês, daqui mais ou menos, alguns dias, mas estarei, trazendo um vídeo, alimentando as tarântulas, para vocês, vai ser o primeiro vídeo, realmente, de a gente alimentar as tarântulas, com essa câmera nova, e daí, obviamente, a gente vai trazer outros vídeos, mostrando o resto, o répte, meu Deus, está difícil falar hoje, o resto dos répteos, para vocês, a gente vai vir, um vídeo super legal, com os polgonas, aí vocês vão ver, a fêmea polgona que eu tenho, o Dragon Barbuda, e tem também o Rex, aí vocês vão ver, no próximo vídeo, em termos de falando, sobre os répteos, então, vejo vocês, no próximo vídeo, obrigado pelo carinho, e até mais, fui!